Olá, Brasil! Estamos aqui nesse sabadão, sol do sertão, quente, e eu tô aqui no loteamento Joca Claudino, pertinho aqui do memorial Joca Claudino, aqui na cidade de Cajazeira, na Paraíba. E eu vim aqui porque um amigo me ligou e falou que viu algo assim inusitado, pode-se dizer. E a gente da imprensa que corre tanto atrás da notícia, e muitas vezes a notícia que nem agrada o nosso telespectador, o nosso telenauta, muitas vezes é morte, são notícias trágicas, aí vem uma matéria bonita que a gente gosta de fazer, a gente gosta de mostrar para o Brasil. Olha só, imagina vocês que nesse local, e não é a primeira vez, os vizinhos aqui, os moradores já falaram isso para a gente, um casal de coruja. Olha só a natureza, o ambiente, o meio ambiente, olha só o que é que nos proporciona, né? Mesmo aqui, num local como esse, quente, seco, pode-se dizer assim, né? Nesse momento, tá? Um casal de coruja resolveu, tá? É, tratar, chocar, tratar os seus filhotes exatamente nesse lugar. Vejam bem, eu vou mostrar para vocês, olha só. Um morador que a gente conversou, que não quis aparecer, ele disse que viu, né? E fez um buraco, fez um buraco aqui nesse monte de terra, tá? E foi nesse buraco que a mamãe coruja e o papai coruja resolveram ter os seus filhotes. Tentei um ver, olha só que coisa incrível, e a gente se sente muito feliz de mostrar isso. Primeiro, vamos mostrar os pais, né? Porque eles estão, claro, preocupados, vendo a gente se aproximar. Olha só onde é que está o casal. Mostra aí, por favor. Olha aí no poste. Acho que vocês estão vendo aí, ó. Ó, acabou de voar, ó. Olha aí, o casal. Ali é o outro, pega o outro ali, ó. Aí os dois, ali ali, os dois. Os dois voando, né? Aí é o papai coruja e a mamãe coruja, tá? Eles estão aqui nessa área. E aqui nesse buraco é onde estão os filhotes, tá? Porque vocês sabem, a choca, ela dura mais ou menos 30 dias, né? Então nesse buraco é onde a mamãe coruja resolveu colocar os seus ovos, chocar, tá certo? Os filhotinhos já nasceram, são dois filhotinhos, dois, estão dentro desse buraco. E, claro, a mamãe coruja está preocupada, né? Porque nós estamos aqui perto, tá certo? E ela está preocupada com medo da gente mexer aqui nos filhotinhos dela. Então essa matéria eu estou fazendo também, inclusive, para alertar aqui a população de Cajazeiras, os moradores aqui do loteamento Joca Claudino, aqui pertinho, né? Do memorial Joca Claudino, tá certo? Alertar aí a população para a gente cuidar, para a gente preservar, tá certo? Essa família, né? Essa família aqui de corujas, né? O papai, a mamãe e os dois filhotinhos, tá? As duas corujinhas que estão aqui, ó, nesse buraco. Agora mesmo a gente não consegue mostrar, mas nós vamos postar as fotos que nós tiramos, viu? Nós tiramos umas fotos mostrando exatamente o casal de corujinha. Então é isso. É agradecer a Deus, né? Mostrar realmente como a natureza é bela, tá? Como os animais, assim, também procuram, nas adversidades, resolver os seus problemas, né? Papai e mamãe coruja estão aqui, tá certo? Já eles ficam nesse poste aqui, ó. Eles ficam nesse poste. Ficam atentos, né? Ali está a mamãe coruja no fio. Nós vamos chegar mais perto para que ela voe, que ela vai voar, com certeza, quando a gente chegar perto. Ó, está aqui, ó, papai. Ó o papai aqui, ó. Papai e coruja aí, ó. Olha o voo. Mas sempre aqui perto, né? Eles ficam sempre perto do local onde estão aqui os dois filhotinhos, né? Aí eu também não sei dizer a vocês quem está no fio. Eu não sei dizer se ali é a mamãe ou o papai, né? Ou se esse que voou é a mamãe ou o papai. Eu sei que, obviamente, nesses dois aí tem o papai coruja e a mamãe coruja, né? Ficam atentos aí, de olho aqui, né? No buraquinho ali onde estão os dois filhotes, tá certo? Então é isso. A TV Sertão mostrando aí para vocês, do Brasil inteiro, né? Que a gente também não está de olho apenas na notícia ruim, né? A gente não está de olho só nas tragédias. A gente também mostra o lado bom, tá? E esse é o lado bom, o lado do meio ambiente, a preservação dos animais, das nossas aves, tá? Então você que mora aqui nessa região, aqui perto, aqui, loteamento Joca Claudina, aqui pertinho do memorial Joca Claudina em Cajazeiras, vamos preservar, o morador até falou que tem uma garotada, uma criançada que vem maltratar as corujas, né? Vem mexer aqui, falou até um absurdo, né? Que quase que tinha briga aqui, porque já teve um casal de coruja aqui que eles mataram. A garotada matou o casal, inclusive matou uma coruja dentro do buraco, com os ovos, tocaram fogo. Olha só, meu Deus do céu, que insanidade, né? Que maldade. Mas esses não, esses estão vivos. Estão aqui, ó. Dentro desse buraco aqui. A gente não pode chegar perto, porque o papai e a mamãe ficam preocupados, né? Eles não estão entendendo, né? Claro. Mas nós fizemos uma foto aí, onde mostra os filhotes. E aí está a mamãe e o papai coruja perto, atento, com cuidado nos seus filhotinhos, né? TV Sertão, sempre com você, trazendo essa matéria linda, né? Que mostra a vida, a reprodução. Valeu, Brasil! See you!